Música Se for pé, a rua o coração, matéria e exame inscrita, candidatura a trabalhador de Marroam, Bá, Austrália. Secretaria de Estado, Formação Profissional de Emprego, amutou com a Comissão Anticorrupção. Quarta-feira, a rua o coração, matéria e exame inscrita, candidatura a trabalhador de Marroam, Rihun Hatulu Resin, nebetulou na testa inscrita, e a fula o marçulubá. E a correção, se for pé, se envolve com a Comissão Anticorrupção, Procuradoria de Direitos Humanos e Justiça, no Inspeção Geral do Estado, ato garantir a transparência no Evita Sistema Familiarismo. Com a Comissão dos Unidos, wetun 만�ara o salgado do Divino de Estado, ato garantir a граниção. Eles vão para a Comissão Indira Sistema Familiarismo, aqui, com estando com o ato académico, para sair para o município. A maioria, todos nós temos a escola, mas é o município. Significa que está aqui com energia, está aqui com o financeiro, está aqui com o curso durante o município. Ou não é, se o apelar para o cargo de diretor geral, parte de cá, PDHZ, o inspector do Estado, pode acompanhar a crise matéria. Atao garante em a transparência, onde, em hira, quando publica, labele e fila fale, moçoe, indicação rumo adiando, ou areba partido, ou areba familiarismo. Aqui, p注 a direção matéria, muito com o que vai lá no ano, não correção matéria, se ela durou durante a semana ainda, a húrru se corta, toda a terça da semana. Itaíra, são 80 pessoas, não vem aqui, securite, A matéria é escrita para a semana. A gente não tem que ter 80 pessoas, não é suficiente. A gente não tem que ter mais tempo, mas a gente tem que ter mais avançado. Significa que a gente tem que preparar condições. A gente não tem que ter mais tempo, mas a gente tem que garantir que a semana ainda não é realizada. Se a semana ainda não é, se a gente tem que ter mais avançado, significa que a gente tem que ter mais avançado. Candidato trabalhador na Rihun Hatulu Resine aplica para a vaga Sessional Worker Program Austrália e até na Rihun Rua Resentou-lo e a mandato oitavo governo constitucional. Agostinho da Costa, Marito da Costa, ZMN.